A seguir, na rede Telecine. Temporada de caça no Telecine Premium. Transformers, o lado oculto da lua no Telecine Action. Recém-formada no Telecine Touch. Amigos, amigos, mulheres à parte. Um Telecine fã. Homem de Ferro 3, um Telecine pipoca. Uma escola muito especial para garotas. Um Telecine cult. Um Telecine. Um Telecine. Um Telecine. Um Telecine. Legenda Adriana Zanotto